Muito se fala sobre a velocidade de mineração no Terraria, mas quase nada se fala sobre a distância de mineração. Opa! Onomatopeia de invocação de bolas na sua tela pra falar um pouco sobre essa mecânica deixada de lado pelos jogadores. Eu vi esse questionamento no canal gringo chamado Terra Steel e resolvi trazer aqui pra vocês. Indo em busca da distância máxima de mineração, obviamente não podemos usar as picaretas e brocas mais simples. Esse cargo nós deixamos para as duas ferramentas que já permitem a mineração em distâncias fora do padrão do jogo, que é a furadeira laser e a unidade de contenção. Essa última é na verdade uma montaria, que consegue minerar até 15 blocos de distância. Já a furadeira laser é uma broca que chega até 16 blocos, ou seja, o máximo é 16 e a vitória vai para a furadeira, certo? Veja bem, é quase isso. A vitória não muda, mas o valor não fica só em 16. Isso porque a furadeira laser, ao contrário da unidade de contenção, minera em formato de quadrado ao invés do seu formato circular. É, nunca pensei em utilizar meus únicos dois neurônios adormecidos durante as férias. Mas vamos ter que usar a teorema de Pitágoras para descobrir a distância em diagonal máxima que essa belezinha é capaz de minerar. Seguinte, por essa demonstração, vemos claramente um triângulo retângulo sendo formado, onde temos os valores dos dois catetos, que são 20, e vamos atrás da hipotenusa. Sendo assim, chegamos ao valor de 20 raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 28,3. Ou seja, a furadeira laser tem a distância de mineração máxima de 28,3 blocos. Esse vídeo era, na verdade, para ser um shot. Só que enquanto eu estava editando, eu percebi que passou de um minuto. Então lembrando aqui para você deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado de mais uma sabedoria desbalanceada que eu trouxe aqui para vocês. E também comenta a distância aqui embaixo para saber quem chegou até o final. Até a próxima.